Queria que você comentasse um pouco sobre essa intensidade no segundo tempo. Primeiro tempo que foi mais disputado, mas o Botafogo começou um pouco menos intenso do que o normal. E no segundo foi muito bem avassalador. Queria que você comentasse isso, essa grande segunda etapa. Ainda mais com a entrada do Janderson, que você desfez ali o esquema no começo, com o Eduardo como falso 9. E queria que você comentasse também, depois de alguns jogos, sobre o gramado sintético. Por que não tem na Premier League? Já é uma pergunta que eu queria te fazer há algum tempo. O que você tem achado do gramado sintético, o tapetinho aqui, o Newton Santos? Bom, vamos começar daquilo que é o mais importante, que é o aniversário do clube. Acho que é um momento histórico. E estes jogadores hoje também fizeram história ao bater o recorde de pontos do primeiro turno. Por isso, palavra para isso. Fundamentalmente pelo dia de aniversário do clube. E os jogadores corresponderam na totalidade naquilo que representa ser do Botafogo. E também os adeptos, que mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, voltaram a encher o estádio. Eu hoje tomei o café da manhã com um grupo de adeptos. E, claro, é normal, estamos a viver um momento muito bom. Mas havia um senhor, um senhor mais velho que todos os outros, até mesmo que eu. E, às vezes, a idade, a idade é isso, dá-nos sabedoria. E ele dizia uma coisa que era perto dos 60, 70 anos. Ele dizia que há muito tempo que não havia o Botafogo jogar. E, independentemente daquilo que possa acontecer, ele quer continuar a ver o Botafogo assim, a jogar bem e com uma identidade. E isto é de uma pessoa com idade, com experiência e com sabedoria. E eu senti-me muito fortalecido para além da semana de trabalho. E depois, com estas palavras, senti eu e passei essa confiança total nos jogadores. Porque é isto que os adeptos querem ver. É de olhar para a equipa e perceberem que está ali uma equipa a representar as suas cores. E hoje, acho que foi muito bom, porque foi o combinar destes fatores todos e que se fez uma grande noite de um grande jogo. A equipa foi sempre a crescer e nós sabíamos isso. Talvez hoje as pessoas entendam melhor todo o trabalho que nós temos vindo aqui a fazer. Eu em seis, sete jogos, estou hoje no meu sétimo jogo. E ainda não fez o mês que estou à frente da equipa. Temos feito uma gestão perfeita e estamos a continuar, a dar continuidade ao trabalho que está feito. Temos somado pontos, passámos uma iluminatória e já usámos 25, 26 jogadores na totalidade. E sentimos isso, nós sentimos isso. Porque foi um jogo sempre a crescer, mas com um conjunto de um volume de oportunidades muito grande. Se calhar o jogo do Cruzeiro, em que as pessoas começaram logo muito cedo a criticar, tinha sido um momento mau e nós sentimos que a equipa tinha vindo de dois jogos muito bons. Mas naquele dia não senti a equipa com energia para jogar com esta qualidade. Eu recordo perfeitamente aquilo que foi falado e comentado de apenas termos feito o remato à baliza. Hoje compensámos. Fizemos a sete, marcámos três golos e tínhamos de ter feito mais alguns. Porque também apanhámos o Internacional, que fez um grande jogo há dois, três dias atrás. Por isso, é um conjunto de coisas. O treinador vai estar sempre aqui deste lado a ser julgado por aquilo que vai decidindo a cada momento. e aquilo que me deixa feliz realmente neste momento em que estamos neste momento, em que terminou o primeiro turno, é o olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham diariamente comigo e sentir uma enorme confiança das pessoas ao verem o trabalho que eu vou realizando com os jogadores, sentindo a confiança total dos jogadores e só uma grande equipa é que consegue fazer o que esta equipa fez hoje durante 90 minutos.